Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Gói, sejam todos bem-vindos ao canal Fala Napsomania. Gente, olha isso aqui, olha ali, você alimenta pássaros, ó, na casinha. Eu ando aqui por todos os lugares, simplesmente eles nem ligam mais para mim, se querem saber só de comer. Não é lindo? Maravilhoso, né? Um dia de paz, um dia de sol e aí para ele está tudo bem. É tanta comida, eu tenho que comprar o saco inteiro dessa quirela, em alguns estados é xerém de milho, né? Mas é a quirela e aí eu tenho que comprar sacos de 25 quilos e aí dura no máximo uns 15 dias. É muito pássaro que vem aqui. Olha isso que eu ponho em cima da casinha, que eu ponho mamão, bananas, né? Para vir de todas as espécies, é muito lindo tudo isso. Vamos falar de orquídeas? Aqui, ó, ainda não chegou as minhas mudinhas, estou esperando. Aqui está abrindo algumas tuínco, olha essa rosa, bem linda, já mostrei aí em vídeos. Aqui vai abrir essas branquinhas, olha, estão tudo na madeira. Está bem lindo aqui, olha a minha fonte, deu uma limpada. Olha a celulgine cristal, está começando a abrir. Eu coloquei aqui por causa das sabiás, que estavam comendo as flores, ó, antes de abrir. Tem muitos botões para abrir, essa, ó, ali. E todas essas hastezinhas aqui secas, são mais florações que vão abrir, ó. Daqui uns dias eu vou mostrar o espetáculo, porque elas têm uma duração longa, né? E um perfume maravilhoso. Então, tem várias haste ainda para abrirem. E para abrir tudo aqui esse ano vai ser uma floração maravilhosa, porque tem uma tolceira enorme dessa planta. Olha que linda. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo do replante de falenopsis. Olha que coisa mais linda, essa Big Leap, que eu encontrei ontem. Falenopsis bem bonita, é Big Leap rosa bem claro. Eu gosto muito de amarelo, branco e esse rosa bem claro. E aí nós vamos fazer um replantezinho para colocar lá naquele outro arquidário que a gente tem de falenopsis floridas, né? Aqui está tudo bem bonito. Esse final de semana eu coloquei adubo, né? Fiz adubação, coloquei os mocote, coloquei fungicida, passei enxofre. Então, porque eu rego uma vez na semana, porque elas estão plantadas só no esfagno. Então, essa vez que eu rego na semana, eu já ponho adubação, né? Coloquei adubo de crescimento, porque elas são bebês, ó. Coloquei adubo de crescimento. Aí depois eu vim e passei o enxofre, depois eu vim e passei o fungicida sistêmico. Por quê? Por que eu passo a cada 15 dias fungicida nessas plantas? Porque são falenopsis, né? Elas têm esse problema grave com fungos. E a gente vai cuidando delas da melhor maneira que a gente pode fazer aí para que não apareça fungo nas folhas, manchas amarelas. Esse amarelo aqui de baixo é um amarelo normal, ó. Que até descartando a folha de baixo, não tem problema. E como ela está no esfagno, ela passa muitos dias aí úmida, né? E também para não ter problemas aí com o fungo causados por umidade, né? Falenopsis é uma coisa, uma planta muito sensível quanto à umidade. Aqui, estou com os vasos aí esperando as minhas novas mudas, que vão ser enviadas pelo Sidney. E assim que chegar, eu mostro para vocês. Quero encher todas as suas bancadas, porque essas plantas duram pelo menos um ano, seis meses para poder florescer. E aí a gente vai esperar todas ao mesmo tempo, para florescer tudo ao mesmo tempo, tá? Enquanto isso, a gente tem aí comprando algumas outras floridas, para colocar naquele liquidário onde eu tenho plantas adultas, né? E que já estão com bastante hastes florais. Como eu corto hastes florais das minhas plantas, elas vão florescer mais na época da primavera, né? Porque quando você corta uma haste floral, demora bastante tempo para emitir uma nova haste, para essa haste crescer e para essa haste abrir. No mínimo aí vai uns seis meses, tá? Para emitir uma haste floral nova, para essa haste crescer e para essa haste abrir a floração. Então por isso no momento eu não tenho muitas florações, porque eu fiz mudança no meu orquidário, eu mudei as falenópolis de lugar, e aí eu cortei todas as hastes, então comecei do zero, tá? Agora que está começando a emitir novas hastes, e algumas plantas que eu tenho floridas são replantes recentes, né? Mas isso faz parte aí do cultivo, principalmente quando você muda o substrato, quando você muda o ambiente, você tem que cortar as hastes florais para que a planta venha se adaptar àquele novo cultivo, né? Então vamos passar para aqui, tem bastante oncídio, porque o oncídio, ele floresce aí, basta o broto novo crescer, ele já vai florescendo. Tá bom? Então vamos aqui, vou mostrar essa planta na íntegra para vocês, aqui são algumas cateleias que eu tenho, olha que linda. Então passo a passo de quando você compra uma planta, você vai vir aqui, olha, esse vegetal, se não tem nenhuma mancha preta, nem amarela, nem algum escurecimento nas folhas, porque se tiver, você já nem traz, a não ser que você tenha um fungicida sistêmico que é na sua casa, para deixar essa planta embebida nessa substância, por pelo menos umas duas horas, para que ela possa matar todo o fungo daqui. Olha, raízes perfeitas, a planta está maravilhosa, mesmo assim eu vou fazer o replante, eu vou deixar ali naquele orquidário, nem vou levar para o meu orquidário de plantas novas, por quê? Porque ontem eu fiz o fungicida, e eu só vou levar depois que eu tiver tratado essa planta, contra algum fungo, que ela, pode ser que ela tenha, né? Vou colocar aqui, eu vou colocar nesse vaso bem grande, e aqui dele tem só, é argila expandida, e pedra brilha, tá? Então aqui, eu vou, olha que linda, eu vou retirar aqui, primeiro esse plástico, que vem, são procedimentos que você, que está vendo esses vídeos pela primeira vez, tem que fazer, é o passo a passo, de quando você compra uma planta, que esse plástico, por mais que você não for replantar, esse plástico, ele tem que ser retirado, tá? Se você quiser deixar assim, você pode deixar, para que esse plástico, tem que ser retirado, para que não dê problema na sua planta, essas plantas que vem do orquidário, do colibri, são, falei mal, bem bonitas, tá? Ó, aperta aqui, retira, esse vaso, elas estão plantadas na, no, no, na casca de pinas, mas elas tem essa buchinha, aqui do fundo, que todo mundo conhece já, que é super prejudicial, a saúde da planta, não vou mexer muito, ó, o vaso, como eu falei, é um vaso de barro, bebe água junto com a planta, e aqui no fundo, só tem pedra brita, argila expandida, e caco de pilha, tá? Por mais que o vaso, seja alto, mas ele está aí, bem drenado, vou colocar essa planta assim, para não mexer com a floração, dá um jeito aqui, dessa planta, ficar firme, pode replantar florido, não tem problema, deixar assim, para ficar bem firme, e aqui eu vou completar com o meu esfagno, já está previamente úmido, tá? Para que eu não molho bastante, para que não fique aí, como é que eu posso dizer, muito compactado, né? a gente põe bastante esfagno, porque eu só rego essas plantas, uma vez por semana, então, eu coloco bastante esfagno, para que venha garantir, que essa planta tenha, umidade suficiente, até a próxima rega, só que eu sempre faço, aquela misturinha, não está misturado ali, eu vou misturar aqui para vocês, eu coloco o esfagno, e, eu misturo com, palha de arroz carbonizada, para ficar um substrato, aerado, e leve, eu esfarelo todo o esfagno, para que eu possa misturar o esfagno, com a casca de arroz, carbonizada, ideal você jogar aqui um pouquinho de água, mas eu também gosto de fazer assim, sem a água, para que, não fique muito, compactado, e eu não tenha noção, de quanta palha de arroz, eu coloquei, de quanto esfagno, eu coloquei, tá? eu venho, vou colocar aqui, ele já não compacta mais, porque ele está, junto com a palha de arroz, e a palha de arroz, é um excelente também, adubo, para, nossas, orquídeas, né? Então aqui, eu venho colocando o esfagno, dando uma apertada, para que a planta fique, também, fique presa, e por esse estágio aqui, se você fez corte na planta, não é legal você regar, né? Deixa aí, um ou dois dias sem regar, mas como eu não fiz corte nenhum, eu só retirei a planta da embalagem, então eu venho, molhando a planta, e aí, e aí, o certo mesmo, de molhar as falenópolis, é você molhar, aqui, o substrato, tá? Porque quando você molha o substrato, você não deixa a porta de entrada, para fungos, e quando você molha as folhas, toda a água que junta, no miúlo da planta, e no, no miúlo da planta, e nas axilas da planta, que é essa junção, aqui das folhas, pode ocasionar, fungo nas suas plantas, tá? Então, é aconselhado, você não molhe, nem aqui, molhe somente, o substrato, às vezes não dá, né, a gente, acaba molhando, mas aí, tenta secar o miolinho, para que não dê problema, tá bom? A planta ficou, plantada, ó, a floração, ela é bem bonita, e aqui, como eu molhei, depois eu vou passar um fungicida, né, eu vou deixar, obviamente, essa planta aqui, porque a gente não coloca, plantas, que a gente acabou de comprar, sem um tratamento, a gente não coloca, essas plantas, é, no ambiente, que a gente cultiva, nossas outras falas, tá? Porque, pode ter fungos aqui, então, eu vou deixar ela aqui, que ela está exposta, num quintal, e aí, eu venho com fungicida, e faço o tratamento, com fungicida nela, para que depois, ela venha, para o meu orquidário, onde estão as outras plantas, tá bom? Então, é, é esse o procedimento, que eu faço, no final aqui do vídeo, eu vou deixar um vídeo, bem, bem legal, mostrando aí, toda a beleza da floração, dessa planta, para que vocês tenham, aquele momento de relaxamento, aí no final do vídeo, mostrando, toda a beleza dessa planta, então, recapitulando, sempre compre plantas, sem marcas de ataque, sem marcas de fungos, sem marcas de ataque de caracol, de qualquer coisa, aqui no meio, sempre que você retira, esse substrato que fica, é só você assoprar, que ele sai, assoprar também serve, para aquela planta, que você deixou cair água, aqui no miolinho, você assopra, que também vai secar, o ideal de você molhar, suas plantas, é pela parte da manhã, porque ela vai ter, o dia inteiro para secar, principalmente, na época, que tiver mais frio, não deixa para molhar, suas plantas à noite, eu sei que na natureza, é molhada, principalmente à noite, as plantas são molhadas à noite, porque tem um orvalho, à noite também é um pouco úmida, e sempre dá um umedecido, no substrato e nas plantas, mas em casa, elas não vão receber, água da chuva, só da chuva, elas vão receber também, a água das suas regras, então, se você molha de tarde, essa planta, ela passa a noite inteira molhada, pode baixar a temperatura, pode ter um ataque de fungo, um ataque de ácaro, de fungo, e esse aumento da umidade, é o ambiente, que esse tipo de coisa, gosta que aconteça, e aí, traz problemas, para as suas plantas, então, você sempre tem que, ficar de olho aí, nos melhores cuidados, para as suas falenopes, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham uma boa semana, um bom início de semana, que Deus possa abençoar, todos vocês, tá? Eu vou estar sempre aqui, para que vocês possam mandar, as suas perguntas, né? Deixa sempre o seu like, curte, se inscreve, compartilha, porque até, parece bobagem, sempre está falando isso, mas, a gente precisa, porque o YouTube, ele só notifica você, só notifica as outras pessoas, quando ele acha, que o vídeo tem bastante relevância, né? E para ele saber, que tem relevância, você tem que deixar, o seu comentário, deixar o seu like, Deixar o seu joinha, para que a gente possa, saber aí, o que que você está achando, e você demonstrando para a gente, o que que você está achando, o YouTube também, vai entender, que esses vídeos, que eu faço, tem alguém que tem, interesse de assistir, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, beijo, tchau. 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 Tchau.